O produtor rural está muito perto da natureza e eu vejo uma dicotomia bem grande e acho que falta realmente unir mais esses dois seres, o ser urbano e o ser rural, para que se entendam os problemas uns dos outros e como eles se interdependem. Aqui no meio urbano, nós estamos aqui no coração de São Paulo é bacana estar aqui para refletir, será que o cidadão que está no centro de São Paulo entende que a sobrevivência dele está totalmente interligada com o meio rural? Que são os produtores rurais que estão protegendo as nascentes, que abastecem a água que vem aqui para as torneiras de São Paulo e que seu alimento não vem direto do supermercado, ele precisa de solo, água, clima para estar sendo produzido com qualidade, para nos alimentar. Então é realmente, eu acho que hoje o ser humano está muito urbanizado, bastante computadorizado e bastante distante da natureza.